Brasileiro Brasileiro Muito bom Um gênero futebol Procida de... Corintia Olá, bom dia Em cada país Há alguns barrios Que vivem muitos estrangeiros Por exemplo, aqui em Japão Há vários chinos, coreanos Indios, como assim Lamentablemente Não há vários argentinos Mas há alguns barrios brasileiros Hoje eu vou visitar O barrio brasileiro Mais grande do Japão Esse barrio se chama Oizmi Que está na prefeitura de Guma Agora não posso ir a Argentina por essa pandemia Então, eu quero Disfrutar o ambiente sudamericano Esse barrio brasileiro Que lo disfruten até o final Este barrio, minha família Que bandera Que bandera Vamos, vamos, nossa Vemos, nossa Essa é a passe Vamos lá. Vamos lá. Y viven 4 mil brasileiros en este barrio. Hoy vamos a disfrutar este barrio brasileiro con estos colores. Brasileiro, Brasileiro, que ama Goste TV, Maradona es más grande, es más grande que Peret. ¡Vamos! 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 Ya no paso la puerta de la estación de Nishikoizumi. Entonces, vamos a salir afuera de la estación. Bienvenido para Nishikoizumi. Acá hay muchos idiomas extranjeros. Muchos. Pasamos la puerta. ¡Vamos! 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 Unos años antes, la estación de Nishikoizumi ha renovado. Entonces, es muy limpia. La estación de Nishikoizumi es muy pequeña. No salen muchos trenes. Cada una hora salen dos o tres trenes, más o menos. Camera de Seguranza estamos firmando. Ah, entonces acá no puedo fumar porro. Acá me encontré el supermercado por azúcar. Pantagallo. Ya seca noche vena. Ya seca la vida. Para toda la gallina. El regalio de papa. Es una inmobiliaria de este barrio. Si quieres vivir en ese barrio, que visites a esta inmobiliaria. Te gustan autos japoneses y conoces Subaru. Subaru nació por esta zona. Acá Oizumi es la tierra de Subaru. Entonces, la tienda de Subaru en este barrio es muy gigante. Es una farmacia muy pequeña de Oizumi. Esa farmacia se llama Wakita. Farmacia de Wakita. Estacionamiento exclusivo. Dos clientes de farmacia Wakita. Es una carneceria de Matsumoto. Es una carneceria de Matsumoto. Acá es el supermercado brasileño más grande del Oizumi. Takara. El drama es Takara. Se venden muchas carranas. En Kakora también. Y también se venden la selva mate. Yo prefiero la selva argentina. Hay mate cocido. Hay mate cocido también. Hay mate cocido también. Estoy viendo un sector de dulces. Entonces, acá encontré unos dulces argentinos. Cubanito lecheno con Maroc. coquet. Probaste estos dulces. Probaste estos dulces. Un saludo de dulces. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, brincadeira! Você é mentiroso! Esse é Polônia! Ah, sim! Você gosta de Maradona? Sim! Muito obrigado! Obrigado! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Está muito famosa, em Japão Já vou provar Tanguy Jeele Special Muito bom. Não entendo português. Riquíssimo. Seguimos pastel. Vou provar pastel. Tantai. Tantai. Ah, perfeito. Perdão. Pastel de carne com queso. Tantai. 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 Muito muito. Tantai. Ah, isso também muito feliz. Tantai? Tantai? Sim, eu. Ah, muito bem. Tira um masque. Ah, masqueira. Diga, gostei. Boca ajuda. Tantai. Tantai. Agora vou fazer umas perguntas à senhora deste restaurante. Como te chamas? Olá, Elisa. 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 A comida foi muito sarpada. Riquíssima. Riquíssima. A comida estava muito gostosa. Riquíssima. Riquíssima. Quando vim a Japão? Ah, 31 anos atrás. Riquíssima. 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 De 90 anos. Diz onde? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São famílios. São os nossos padres. São fanáticos do futebol. Já no clube? Palmeiras. Que é italiano. Palmeiras. E corinthias. Tem São Paulo? Irmão. Tem corinthiano. Palmeirense. E Flamengo. Flamengo. Rádio. Rio de Janeiro. Eu entendo que os brasileiros também são muito fanáticos com a Argentina. Isso não é incómodo viver em Japão? Já acostumamos. Sim, agora não consegue mais voltar para o Brasil. Já acostumou. Ah, entendi, entendi. Última pergunta. Quanto te gosta mais? Quem é o Aladon? Ah, um gênio. Um gênio no futebol. É? Diego? Sim. Ele foi muito bom no futebol. Obrigado. Obrigado. Bom, chicas, tenho outra pergunta. Em Oizumi, esta zona, há muitos brasileiros. De que parte de brasileiros são muitos? Brasileiro não. Que cidade? São Paulo. Amazônia, Belém do Pará. Quase todos são São Paulo. Quase todos. São São Paulo. Interiores são São Paulo. Interiores. Belém do Pará. Amazônia, Manaus. Rio de Janeiro. Os Rio de Janeiro são poucos. Poucos. A ver, de onde? Para mochacho. De que parte de São Paulo? São São Paulo. Interiores de São Paulo. Corociada de... Corociada de... Corociada? Corociada. 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 São Paulo. Ah, paulista? Ah, não. E tu? Corociada. 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 Ok, ok, ok. Masqueira é a localidade. Não, não. Para entrevistar. Ok. Ok, obrigado. Obrigado. E dale, 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 dale vos. Te siga toda a parte, sempre vou con vos. Te lleva acá, adentro el corazón. Obrigado. Muito obrigado por assistir este vídeo. Te quero muito. Eu quero ser borudo muito educado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.